Salve rapaziada, aqui é o Rayan Santos direto de Moscou, aquela ali atrás, não sei se dá pra ver, a trombeta. Escajipri vê, trombeta. Oi, mano. É isso aí. Pessoal, cara, a notícia de hoje é uma análise que eu já fiz quando a gente falou sobre o luva de pedreiro e os quatro níveis da influência do marketing. O meu argumento, quando a gente falou sobre o luva de pedreiro é, cara, se ele fechar com casa de aposta, pode ter certeza que, cara, ele já cai pro nível 4. Ok? Bom, se você não lembra desse vídeo, vou deixar o link dele aqui na descrição pra você entender a parte técnica, a parte do marketing, a parte do background, do que significa você ser um grande influencer e ser seletivo com as marcas que te patrocinam. O que eu falei do tier 4, do quarto nível, é o quê? São pessoas que, vamos lá, recapitulando. Nível 1, celebridades globais com marcas globais. Ok? Nível 2, celebridades nacionais com marcas globais. Nível 3, celebridades locais com marcas locais. Nível 4, black hat. Black hat é o quê? Quem não consegue grana de patrocínio desses três tipos de empresa, acaba indo pro black hat. O que é black hat? Cassino, aposta, tudo que é sujo. Que não é ilegal, mas ele trabalha numa linha cinzenta. Ok? Qual foram os exemplos que a gente usou no black hat? Produto de aumentar o pau, cassino, aposta esportiva. Querendo ou não, marketing digital virou black hat. Como é que eu entendi isso? Tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o Google, próprio YouTube, se eu colocar algum vídeo e falar marketing digital ou ganhar dinheiro, já meio que entra na lista negra e o YouTube não entrega tanto esse vídeo. Entendeu? Você pega os canais que falavam de marketing digital há dois anos atrás, eles morreram, estão tendo dois, três mil views. E é uma das razões que a gente é camalhão pra caraca e a gente mudou totalmente o foco do nosso conteúdo. Tá ligado? Bom, eu vou ler aqui. E você, ao longo da minha análise, você vai fazendo a tua própria análise e entendendo. Ok? Globo fecha anúncio inédito e fatura mais de um bilhão com a Copa do Catar. Lembrando que, cara, a gente tá falando da Globo e você sabe que em cada quatro anos é quando eles forram. Tá? Você pega... Uma coisa interessante é que a Globo tem capital aberto. Como assim? Ela não tem ações negociadas em Bolsa. Ok. Mas, ela emite dívida. E por emitir dívida, ela tem um nível certo de disclosure, que ela precisa mostrar os seus números para o mercado. É só você pegar no site de relações com os investidores da Globo que você vai ver que em ano de Copa do Mundo tem um pico em faturamento. Por quê? Porque fecha grandes patrocínios. É normal. O Brasil inteiro fica colado na televisão por um mês. E aqueles anúncios ali que aparecem no intervalo de jogo de futebol, eles ficam para a posteridade. Eu lembro do Tartaruga Né. Tartaruga Né. Nessa Copa o Brasil vai dar olé. E muitas outras campanhas aí, do baixinho da Kaiser, da Brahma, que eram veiculadas durante a Copa do Mundo. Respire futebol, beba Coca-Cola, refresque sua, acede de 5. Essa foi de 98. Bom, a Globo fechou todas as seis cotas de patrocínio disponíveis para a TV aberta na cobertura da Copa do Catar. Ok. Com a meta comercial batida, o conglomerado de mídia brasileiro vai arrecadar cerca de 1 bilhão e 50 milhões apenas com esses anunciantes. O objetivo foi alcançado com um fato inédito. Pela primeira vez, uma casa de apostas terá sua marca exibida durante o torneio da emissora. Essa frase aqui já pode identificar o caixão da Globo. O nome disso é desespero. Olha aqui. Pela primeira vez, uma casa de apostas terá sua marca exibida durante o jogo, um torneio da emissora. O nome disso é desespero. Eu falei aí, quando eu falei da Blaze, cara, esse pessoal está fechando com a Blaze porque a fonte secou. As outras marcas que antes, 2, 3 anos atrás, investiam na imagem de influencers, hoje já viram que não faz mais sentido meter dinheiro na mão de influencers. Ok. E aí, o que esses caras fazem? Acabam abaixando a calça e virando o cu para Blaze, cassinos e os caramba. Está acontecendo no macro também. Você vê aqui, a Globo agachou a calça e aceitou grana de casa de apostas, que é o Black Hat. Ok. Do ponto de vista do gestor de tráfego, da pessoa que roda anúncio no YouTube, no Facebook, no Instagram, você não consegue anunciar aposta. Por quê? Porque eles são seletivos. Aposta é Black Hat. E para anunciar Black Hat, o que você faz? Você roda tráfego dark. Aonde? Pornô. Pornô. É o clique mais barato da internet, é o pornô. Ok. Cara, a Globo, a Google, Facebook, Instagram, não estão precisando de grana. Para você ver que com tanta empresa gigantesca aberta em bolsa bilionária, cara, a última das seis cotas foi a PixBet. Vamos lá. Além da Ambev, claro, Itaú, Magalu, que já haviam comprado espaço anteriormente, a Globo fechou no fim de semana passada com a empresa BRF, dona de marcas de frios como Perdigão e Sadia, e PixBet, casa de aposta que patrocina grandes clubes do Brasil e que tem como garoto propaganda o narrador Galvão Bueno. Pessoal, pode fechar o caixão. Ok? O futebol acabou, a Globo acabou de mostrar que, cara, está abaixando a calça e vivemos uma nova era do marketing. Marketing esportivo, marketing em geral. Ok? Vamos lá. Ambev. Cara, eu lembro da campanha da Tartaruga e do Baixinho da Caixa. Ambev patrocina a Copa. Não, lembro da Tartaruga, do Baixinho da Caixa e do oê, olê, 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 a número 1. 94, ia para o estádio com o número 1 assim, que era propaganda subliminar da Brahma. Então, Ambev já até há muito tempo. Claro, claro, cara, telecomunicação já foi vivo, sempre tem um de telecomunicação. Itaú, Itaú sempre patrocinou a seleção. Magalu é nova, mas Magalu é uma empresa grande, aberta em bolsa, ok? E com um nível de transparência bem alto, por quê? Cara, todas essas empresas precisam mostrar números e dar satisfação ao mercado. Não podem fazer coisa suja, porque elas têm ações abertas na Bolsa de Valores. BRF, Brasil Foods, que é Perdigão e Sadia, empresa aberta também. E são necessidades básicas, quer dizer, vamos lá, cerveja, bem de consumo, claro, é telecomunicação, a gente precisa de internet. Itaú, maior banco privado do Brasil. Magalu, maior e-commerce. A BRF, cara, a gente não vive sem a BRF no Brasil, a gente tem que comprar carne e perdigão, Sadia e uns caralho. Mas PixBet, ih, mano, aí a gente viu. Ninguém sabe quem é a PixBet. É Black Hat total, aposta. E certeza que está sediado em algum paraíso fiscal com o nome do dono por aí. Segundo a Porão Utilis da TV, a Globo negociou cada cota por cerca de R$ 175 milhões. Pela prática natural da emissora, não se aplicam os descontos no valor, as empresas pagaram preço integral. Com isso, a arrecadação já chegou à casa do bilhão, só contabilizando TV aberta. Ó, no canal, no Sport TV, canal esportivo da TV paga, compraram contas e empresas como a Samsung. Olha só, a PixBet ganhou da Samsung. Pensa assim, a Samsung precisa pagar imposto, a PixBet não precisa. Paraíso fiscal, casa de aposta, pessoal, vale tudo. A PixBet confirmou a notícia da TV que comprou cotas para a Copa do Mundo. A empresa brasileira... Ih! Brasileira? Mano, eu duvido que seja brasileira porque não pode ter casa de aposta no Brasil. Elas são sediadas lá fora, não é não? Bom, a empresa brasileira será a primeira casa de aposta do Brasil a ser parceira da emissora em um mundial. Antes, a Globo havia... Ih, pessoal, isso aqui está cheirando a assessoria de imprensa da própria PixBet. Caraca, isso parece um release, cara, parece um release da própria PixBet, olha só. A empresa promete uma grande campanha para conseguir um público novo no mundial. Galvão Bueno tem contrato de propaganda com a casa de apostas até o ano que vem e vai gravar uma ação especial que será exibida nos intervalos das partidas das seleções, inclusive com o time do Brasil em campo. É, pessoal, acabou. Acabou o futebol. Acabou o futebol. Acabou o futebol. Ok? Por quê? Quais são as fontes de renda do futebol antes? Direitos de TV. Ok? Direitos de TV é o quê? Alguém vai botar dinheiro na TV para a TV botar dinheiro no bolso do clube. PixBet bota dinheiro na TV. Tá. Outra fonte de renda do futebol. Bilheteria. Hoje em dia a bilheteria é muito pequena. Tá. A outra fonte de renda do futebol. Patrocínio na camisa. Cara, eu vejo todos os times do Campeonato Brasileiro Série A e B têm alguma casa de aposta na camisa. Então, já dá para saber que quem paga o salário tanto da emissora quanto do jogador é uma casa de aposta. Então, quem te garante que a casa de aposta não liga lá para o técnico ou para o goleiro e fala assim, hoje o jogo tem que ser 2x1 e você tem que tomar um cartão vermelho e você tem que forçar um escanteio aos 47 segundos do tempo. Olha o jogo do Bahia. Esse dia que teve um jogo bizonho, um escanteio bizonho. Bahia e Londrina, bizonho, bizonho, bizonho. Então, pessoal, em termos de marketing esportivo e TV e os caralho, já vimos que, cara, é essa parceria da Globo com uma empresa suja, não é suja, mas uma empresa que atua na área cinza, eu acredito que é a primeira vez. Sendo a primeira vez que a Globo fecha com uma empresa de área cinza, significa que a queda é iminente. A fonte realmente secou. Eu quero saber o que vocês acham disso daí. Coloca aqui nos comentários se o Rayan está com muita inveja de casa de aposta, que se eu estou errado, que a Globo realmente está forte, mais forte do que nunca. Ao meu ver, pelo nível de empresas que patrocinavam Copa do Mundo na Globo, grandes eventos, e para o nível de empresa que patrocina agora, Pixbet, está tendo uma grande mudança desse mercado aí de conteúdo. sabe quem mais sofre isso aqui? É a gente que assiste futebol. Grande conclusão é, acabou. Casa de aposta gira um dinheiro gigantesco que, mano, compra qualquer juiz, qualquer VAR, qualquer jogador, qualquer goleiro. Não adianta você botar um contrato de 10 milhões de dinheiro por ano para alguém. Não adianta mais. E, cara, se a gente levar para a terceira derivada, você vê que a era dos grandes salários astronômicos na Europa meio que acabou. Tipo, ninguém que é mais um cristiano, um Neymar, assim, tipo, Neymar, estavam oferecendo o Neymar de graça, ninguém quis tomar o Neymar, o salário dele. Por quê? Porque, mano, a gente já descobriu que o que bota dinheiro nos clubes são as apostas e para que você pagar um salário astronômico para um cara porque estão todos atores ali dentro do campo. Se for para ter um monte de atores dentro do campo, mano, paga o mesmo salário para todo mundo, faz um time assim, ó, e pronto. Uma tendência muito grande, cara. Fora o PSG, até o Manchester City está com uma política diferente de salário, fora o PSG, cara, está todo mundo ali, segurando a conta dos salários que 2019, 2018, 2017 foi, assim, um carnaval de contrato grande. Agora não tem mais. Por que será? bom, coloca aqui nos comentários. trombetas, escrava aqui, para o PSG, para o Brasil. Para o russo, para o Jalcita. Para o PSG, para o Brasil. Está, estou aqui. Estamos juntos, só começa, se inscreva no canal. E para o PSG, vá no nosso canal. E deixe like. Deixe like. Deixe like. Deixe like. Dá o like. Dá o like. Dá o like. Tchau, valeu. Trombeta, você parece a noiva cadáver. Não entendo. E a parroja na noiva cadáver. Cartoon. Tak. Não parroja. Falou que não. Falou que não. Tchau. Tchau.